A Controladoria Geral da União vai apurar denúncias de regularidade no Ministério da Agricultura e na Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. As apurações envolvem, entre outras questões, as denúncias de pagamentos irregulares a determinadas empresas, irregularidades no pagamento de sentenças judiciais e também a avaliação e alienação de imóveis da CONAB.